O governo voltou atrás no início da noite e cancelou a nomeação de Dante Mantovani para a presidência da Funarte. De manhã, o Diário Oficial trazia o nome do maestro para o cargo. Mantovani ficou conhecido por associar rock'n'roll ao satanismo e ao aborto. O cancelamento da nomeação de Dante Mantovani para a presidência da Funarte, a Fundação Nacional de Artes, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. De manhã, Mantovani tinha sido nomeado para o comando da Funarte, com a assinatura do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. A Funarte é o órgão responsável por desenvolver políticas públicas de fomento às artes visuais, música, teatro, dança e circo. E está vinculada ao Ministério do Turismo, o qual a Secretaria Especial da Cultura integra. Mantovani ficou conhecido depois de associar rock'n'roll com satanismo, sexo, drogas e aborto. O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. A primeira nomeação de Mantovani foi em dezembro do ano passado, por Roberto Alvim, que ocupou a Secretaria Especial da Cultura antes da chegada de Regina Duarte. Alvim foi demitido do cargo depois de divulgar um vídeo inspirado em uma peça publicitária do nazismo alemão. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. A nomeação de Mantovani, agora cancelada, aconteceu sem a aprovação de Regina Duarte, que deve se encontrar amanhã com o presidente Jair Bolsonaro. Em conversa com sua assessora, mais cedo, Regina relatou surpresa com a situação dela na Secretaria da Cultura. Eu acho que ele está me dispensando.